O número de lares brasileiros chefiados por mulheres cresceu nos últimos anos. O resultado é do Censo Demográfico 2010, divulgado hoje pelo IBGE. Há 10 anos, Celina se separou e ficou com a tarefa de criar sozinha o casal de filhos. Para ficar perto das crianças, montou um salão de beleza dentro de casa. Eu tomei essa decisão para ficar perto dos meus filhos, para dar educação para eles e ver o que eles estavam fazendo. Celina é quem comanda a casa, cuida dos filhos e trabalha para sustentar a família. Mas Celina não é a única. Mulheres como ela só vêm aumentando nos últimos anos no país. Em 10 anos, mulheres responsáveis pela família passaram de mais de 22% para cerca de 37%. Já o percentual de homens responsáveis sozinhos pela família caiu de 77% para 62,7%. Os principais motivos são atribuídos à valorização do papel da mulher na sociedade, ao ingresso delas no mercado de trabalho, além do aumento da escolaridade em nível superior, combinados à redução da fecundidade. O fenômeno da chefia feminina é um fenômeno urbano. Há no mundo rural, mas o mundo rural é muito mais tradicional daquela família do homem, como o cabeça da família e tal. A mulher, então, segue o homem. Para fortalecer o crescente número de mulheres que chefiam as famílias, o governo tem adotado algumas políticas públicas, como, por exemplo, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, além de oferecer cursos de capacitação profissional. E criado um instrumento de proteção da mulher, como a Lei Maria da Penha. Para ampliar ainda mais essa rede de proteção, é preciso também ouvir as mulheres. O Estado não criará políticas públicas se a sociedade não colocar demanda. É preciso que você que está me escutando fique sensível a esse problema e não sofra sozinha. Vá atrás de companheiras, vá atrás dos conselhos para colocar sua demanda e pedir proteção para os seus filhos.